Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos usar também o if na palavrinha guarda noturno e vamos usar o if também na palavrinha guarda-roupa. Todo mundo tem um guarda-roupa em casa, então a gente também vai usar o que? O if, porque elas são palavrinhas compostas. A gente também usa o if também nos dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Por que a gente vai usar o if? Porque são palavrinhas o que? Palavrinhas compostas, tá bom? Formadas por duas palavras. Também existe, gente, palavrinhas compostas que não precisa do if, como a palavrinha girassol, vai e vem e pontapé. A gente vê que essas palavrinhas, elas são compostas, porque são formadas de duas palavras, mas elas são juntinhas, não precisa separar. Por isso que tia não vai usar o if, tá bom? O acento agudo tia trouxe um óculos. Por que tia trouxe o óculos? Para mostrar a vocês que óculos, tia vai usar o que? O acento agudo, porque o ó vai ficar o som aberto. Então o som vai ser oral, tá bom? Toda vez que o som sair aberto, o som passa a ser um som oral. Não, bem na palavrinha baú, o u ficou o som fechado ou ficou um som aberto? Ficou um som aberto. Por quê? Porque tia usou o quê? O acento agudo, tá bom? Na palavrinha vovô, na palavrinha ônibus, como é o acento que tia vai usar? Parabéns, tia vai usar o circunflexo. Por quê? Porque o som, gente, fica um som nasal, um som abafado. Ônibus, vovô, cômoda, tá vendo? Então são sons que a gente sai pelo nariz, né? Você tem aquela quenturinha no nariz. A mesma coisa acontece com o tio. O tio, vocês lembram que tinha contado a historinha do bigode? Então o tio também deixa o som nasal, certo? O som também vai sair pelo nariz. Com pão, com balão, né? E ele é usado sempre nos pedacinhos. Ân, unha, âns e ân. Mão, mãos. Mãe, mães. Tá vendo? Balão, balões. Entenderam, gente? E o nosso último é o cedilha. O cedilha, gente, a gente não pode, de jeito nenhum, usar o cedilha em início de palavra. O cedilha é só usar nos pedacinhos. Sá, só, su. E esse pedacinho geralmente vem aonde? Vem no meio da palavra, né? Uma palavrinha. Açude, açúcar, poço. Se a tia não colocar o cedilha, vai ficar o quê? Acude, pouco, cabeca, né? Então a gente tem que usar o cedilha para a palavrinha ficar correta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e vamos para o nosso praticar. Bom, gente, o nosso praticar, tia trouxe muitas palavrinhas aqui, ó. E na escrita está errado. Por quê? Porque estão sem acento, tia não colocou o cedilha e tia também não colocou o hífen, né? Então, vamos fazer junto com tia? Bom, nossa primeira palavra é açude. Mas aqui na folhinha está o quê? Acude. Tá certo? O que é que está faltando nessa palavrinha? Parabéns, o cedilha. Muito bem. Pou, só. O que é que está faltando aqui? Também está faltando o cedilha. Pião, pião. Está faltando o quê? O tilo, não é isso? O tilo, gente, ele vai ficar, ó, em cima da vogalzinha A. Está certo? Café. Café está certo? Não. Como é a palavrinha? Café. Então, está faltando o quê aqui? O acento agudo. Ônibus. Ônibus. Qual o acento que tia vai usar? O circunflexo, muito bem. Aqui descreveu sofa. Está certo? Não. Como é a palavrinha? Sofa. Então, o que está faltando o quê aqui? O acento agudo. Beija-flor. O que tia vai usar aqui? O ife, né? Porque é uma palavrinha o quê? Composta. Tia não pode fazer o ife, aquele tracinho grande não, tá bom? Tia faz o ife, ó. Então, tem um pequenininho. É só um tracinho pequenininho. Cove-flor. Também tia vai usar o ife, hein? Vai, não é isso? Então, tia coloca o tracinho também aqui, ó. O ife. Outra coisa, não vamos mais chamar tracinho, porque são os alunos do quarto ano, né? Mas a gente vai usar a palavrinha ife. An, não. Muito bem. Tia vai usar o tivo. Vovó. Tia vai usar o agudo. E se fosse vovô? E usar o quê aqui? O circunflexo, parabéns. Picole. Picole tá certo? Não. Como é a palavrinha? Picole. Qual é o acento que tia vai usar? O agudo. Então, gente, isso foi o nosso praticar. Agora tia vai explicar a tarefinha de casa de vocês. Beijo. Bom, gente, a nossa atividade é no nosso livrinho de português, na página 44. Leia o texto e responda as perguntas. Fim de semana na Fazenda. Então, você vai ler esse texto bem direitinho e vai responder as alternativas A, B, A e B. Na letra C, você vai marcar somente o sinal que foi utilizado para ligar os elementos da palavra bem-te-vindo. Você olha os três sinaizinhos e vai marcar bem direitinho qual o certo, tá bom? Letra D. Marca a palavra abaixo que possui o vogal A com o som nasal, como na palavra pão. Você vai ler bem direitinho e vai marcar. Completa as frases de acordo com cada anotação lérgica. Você vai ler as alternativas e vai completar bem direitinho. Número 3. Coloca os sinais gráficos corretos nas palavras das frases abaixo. Você vai ler bem direitinho as frases e vai colocar os sinais gráficos, tá bom? Então, a atividade está fácil. Quero todo mundo tirando nota 10.